Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chrono Trigger e antes de prosseguirmos eu só quero perguntar a vocês se o meu áudio ele tá bom tô gravando de uma forma diferente então eu preciso ter esse feedback para eu ter uma noção ou não caso contrário eu volto ao jeito antigo não sei eu tenho que ainda testar algumas coisas mas vamos ver e também para avisar que Chrono Trigger ele deu uma pausa eu sempre aviso na aba comunidade então eu peço que vocês sempre fiquem atentos à aba comunidade para saberem o que está acontecendo ou não eu tinha avisado lá que ia pausar Chrono Trigger por um tempo até que eu terminasse os outros projetos que eu tinha tido Chrono Trigger não tava indo tão bem então para eu não deixar exclusivo para membros logo de primeira eu resolvi fazer dessa forma esse console abre passagem não podemos acioná-lo sem a senha então vamos atrás da senha muito bem aqui o caminho está fechado aqui não temos como prosseguir então vemos por aqui tá esse caminho aqui esquisito parece uma estátua há uma nota aqui aviso quem se aproximar do estoque será atacado que bom saber disso uau bom saber que eu seria atacado ao chegar no estoque eita tá bom vou opa oh executando Chrono o que houve Marley vamos lá Marley vamos lá e eu sei enfrentar esse daqui primeiro tem que derrotar os beats pra depois o guardião que se não vai tomar um dano nada amigável vai ser um dano nada gostoso de sentir então atira nele e você atira nele e vocês estão causando dano até que bom menos a louca tadinha a louca não consegue causar muito dano tá tá todo mundo com HP razoável então vou manter assim por enquanto você vai atacar ele você vai atacar ele você tinha atacado mais forte da última vez triste tá esse aqui já era então deixa eu atacar esse aqui que ele vai ser eliminado e agora é só ir para cima do chefe ótimo é só ir dando ataque físico se eu me engano ele é fraco contra ataques físicos apenas se eu bem me lembro ataques especiais não causam muito dano nele e o Chrono não adianta nada eu utilizar qualquer habilidade dele que não vai causar muito dano até o então eu lembro o bom é que eu consigo causar muito dano enquanto ele tá fazendo essa contagem regressiva para poder fazer os beats voltarem então todo mundo pra cima dele deu um critical boa 2 ótimo se der um critical é bom 84 é se o Chrono der um critical é a melhor coisa que vai acontecer que vai causar um dano muito alto 0 mas ainda assim espera um pouco isso que ele revive os beats e aí eu acabo não atacando sem querer se eu atacar ele sem querer esse nada divertido tá causou um dano bom nesse tá você vai atacar esse ótimo não era pra fazer isso olha o dano olha o dano 3 podem se unir para o ataque delta olha o dano é um dano alto muito alto tá agora eu tenho que focar ótimo que eles estão focando no Chrono quer dizer não é tão ótimo assim mas tudo bem a aura super aura tá bom né quem precisa mais é a própria Marlin então deixa ela se curar o bom que tá em espera então eu não tenho problema com isso eu posso enrolar o quanto eu precisar isso continue atacando ele ela na verdade seja eliminado foi eliminado ótimo descarregue em cima dele agora nessa rodada ele já era que eu vou ter praticamente uns 5 turnos pra poder fazer tudo que eu preciso então eu vou causar muito dano nele isso é ótimo seja eliminado criatura quem que vai dar o golpe final crono talvez deu critical boa crono critical dele foi o suficiente pra derrotar o chefe boa vitória 3 anos de experiência 5 pontos de técnica meio geu ainda lucalpou prendeu provocação interessante o que que essa provocação faz provoca ótimo o que que provocação faz ah provoca ah deixa eu curar a luca só porque sim depois eu vou poder curar então de boa isso que cheiro ruim está tudo podre está tudo podre a refrigeração deve ter falhado crono veja muito tempo se passou eu suponho ele está segurando algo o que será é vamos lá ver vai que algo importante parece ser uma semente uma semente uma semente ela pode crescer num lugar como esse será numa velha folha de papel a seguinte anotação o rato não é uma estátua ele sabe o segredo deste domo obrigado pela dica bad eater não há nada aqui ótimo deixa eu ver uma coisa não não eu esqueci ainda tem que pegar o outro item está ali shhh ele pode fugir corre com o botão b e pegue com o botão a então vamos oh rato rápido se eu não ficar preso aqui eu consigo pegar ele e a porcaria ainda dá para pegar ele isso peguei pera peguei não ele falou que eu estou lendo rápido desculpa eu desisto pera eu tenho uma voz melhor para ele vou contar tudo a vocês que voz horrível eu sei vou mudar pressione e segure os botões r então aperte o botão a para abrir a passagem não cometam erros ou se arrependerão ui altra dava para pegar ele ainda mais uma vez tá l r a literalmente não dá para fazer mais nada além dessa combinação então é tá todo mundo curado deixa eu só verificar hum sim só o crono que não mas se deu de menos sabe qual é a melhor parte? é essa daqui atacando por objeto móvel eu não preciso fazer nada só deixa hum só deixa atacou não tem problema não ele se mexeu atacado por objeto móvel hum se você se mexe você toma dano se não se mexe não toma dano vantagens hum ótimo malho pô deixa eu ver encontrou mad eater tá luca upou marley upou eu ia fazer uma piada com marley mas eu vou deixar essa piadinha para outra hora quem sacou sacou quem ainda sacou a piada melhor não saber que é uma piadinha bem né não queria saber tá eu acho que eu já sei o que que eu vou fazer que eu tô percebendo uma coisa que tá me incomodando tá elimina isso aqui logo isso tá hum cura interessante tá o que eu quero fazer aqui me entregue isso aqui mais um de velocidade controle alto ataque hum não e esse aqui tira o binóculo vai coloca a superluva ah mas eu queria saber quantos inimigos tem de vida é minha vida tá pra você não me dá nada o que que isso aqui faz dá mais dois de hit hum é tanto faz pronto a luca não é mais o Vegeta afinal não não vou fazer essa piada não eu tô cheio de piada hoje hein uau tá mas na teoria ela vai causar mais dano agora vamos ver se vai mesmo se não for vai ser triste tomou uma boa agora você vamos ver 36 ainda hum não causou um dano bom triste tá bom então não valeu tanto a pena e o Crono eu acho que ele ficou mais fraco acho que é porque ela não dá ataque físico deve ser isso mesmo por ela não dar um ataque físico não é tão bom assim tá vai superluva pra você fita seria boa fita não na verdade lenço seria bom porque aumentaria em uma velocidade é seria bom pra ela que ela ataca devagar ah vamos lá vai ela precisa atacar mais rápido eu não importo tanto com a vida deles dá pra ver o HP do inimigo mas esse daí principalmente pra esse daqui é o de menos pera eu passei por você você não me viu criatura oh agora que eu vi o HP do Crono já resolvi isso isso ataca a Luca pra ver a Luca tá bem mais rápida agora ela nem chegou a ponto de poder atacar mas tudo bem tá vou ter que usar a técnica dela pra curar o Crono vou curar ela também vai não tem problema não daqui a pouco eu vou curar então se deu de menos tá entendi se eu for por ali então eu não vou conseguir é o desvio de enfrentar os inimigos tá bom né vamos atacar você se eu não me engano tem uma porta aí que eu tenho que ir olha como é que ficou muito mais rápido agora 74 de dano boa acho que varia também do inimigo e aquela outra eu acho que também só serve o físico ah olha só como é que eu acertei que que adianta acertar isso aqui se não vai dar em nada ah sim mais uma coisa eu não lembro se eu cheguei a falar isso mas é que eu tô me divertindo tanto aqui então fala logo antes que eu me esqueça eu vou tá bom ela deu um ataque físico eu vou fazer de uma forma diferente agora eu não sei se eu tava fazendo assim antes que eu já esteja esqueci mas inimigos que forem novos eu vou enfrentar eles normalmente e inimigos que não forem novos eu vou atacar eu vou enfrentar eles utilizando fast forward que fica mais rápido também aí vocês não precisam ficar vendo várias e várias batalhas seguidas a central de pera info central central de informações fica melhor assim a central de informações os computadores continuam funcionando se procurarmos o alterador do tempo poderemos encontrar o nosso portal o Luca não é conhecido como gênio à toa aqui achei boa a leste daqui a leste daqui vou ter que passar para aquela cidade destruída e chegar ali naquele canto tá bom né esse é o dômodo pronto eu acho grande Luca acha que você pode encontrar qualquer coisa com esse aparelho e o que esse botão faz? isso aperte botões aleatórios e exploda tudo ano 1999 antes de cristo registro visual do dia de Lavros oh e somzinho é chato eita oh isso não é bom isso é péssimo na verdade pedras de magma estão subindo e agora ele tá fazendo atacando umas flechinhas tá fazendo chover detalhe isso daí é chuva de magma então literalmente tá chovendo lava isso não é bom oh somzinho chato o que foi isso? Lavros foi ele que destruiu o nosso mundo? e tem os seus no futuro eu me recuso a acreditar nisso não tá eu até embaralhei as vozes aqui mas tudo bem o mundo não pode acabar assim crono? só uma coisa que possamos fazer mudar a história como crono fez quando me salvou isso não é algo perigoso? sim nunca certo crono é isso é algo perigoso pra dizer a verdade eu acho que foi sorte temos sido trazidos para cá através do portal crono vamos? hum não tá bom vamos lá não eu vou falar não porque eu sei que isso aqui não muda em nada ei mostre pra Malik do que você é feito crono nós podemos fazer isso vamos aguardar e fazer uma pesquisa uma pesquisa das atividades de lava no nosso período de tempo para o termo porto para o termo porto e agora fica essa musiquinha pra sempre ou até eu deixa eu ver é se eu volto aqui e faço isso não muda não é tudo bem vai ficar essa musiquinha até eu sair daqui e aí música de heróis se não me engano não tinha baú por aqui não tinha nada não né hum tá tem essas melecas tem esses retos eu não preciso me mexer mas ele sim não preciso me mexer só deixar isso ataca boa isso ataca também boa um já era pera ele causou dano no crono também peraí deixa eu já ir eliminando tudo isso aqui de uma vez podia ter atacado o rato junto seria engraçado tomou-lhe uma na cabeça para ficar esperto isso pode tirar quantas vidas você quiser vai tira a vida deles não tem problema não você nossa crono para que isso tudo a volta que ele deu bom mas dá para saber que foi bem planejado o jogo porque literalmente foi uma inteligência a inteligência do jogo vai passando com todas as partes que o jogador conseguiria passar se o jogador não consegue passar a máquina também não passa então o crono simplesmente não dá um pulo daqui para cá para poder acertar ele que interessante ah não estou afim não vai deixa eu só curar ele aqui cura ele cura ela pronto eu não estou importando nem com o hp deles com o mp deles na verdade o mp deles vai ser recuperado daqui a pouco tomou-lhe um crítico crono está inspirado crono pode nível boa eu só não estou acelerando porque eu não quero cortar essa música eu sei que tem gente que gosta dela então eu acho melhor não cortar sem necessidade vamos só passar para aqui quero enfrentar esse besouro de novo não eles não são difíceis na verdade eles são bem fáceis eu que não quero mesmo ótimo agora vamos subir voltamos voltaram exato bem o que descobriram bom isso é o nosso futuro e daí cadê a comida só conseguimos isso sementes não sabemos até quando o anelton suportará essa semente pode ser a única esperança vocês tem que viver assim como nós vocês são estranhos são diferentes de nós como diria o Owen é nós somos saudáveis assistam a série do Owen que ele fez para Elite Clássicos lá ele tem cada coisa e ele pega também do original japonês algumas falas porque algumas coisas elas são diferentes elas tiveram uma mudança quando vieram para as Américas para o inglês acho que porque nós somos sadios sadios? bem, nós vamos tentar cultivar as sementes tia, o que é isso? pode ser o nosso futuro vão para o Domo Proto? passem pelo laboratório 32 e levem isso com vocês recebeu a chave da moto essa é a chave da moto do laboratório 32 eu diria quando eu dirigi quando jovem espero que ainda funcione moto? acho que seria motor sei lá porque moto em si não faz muito sentido apesar de que não é uma moto de fato ou é? eu não lembro fora daqui há robôs ainda mais poderosos cuidado e continuem sadios valeu tia pronto todo mundo volta ao normal aí eu consigo fazer o que eu preciso fazer aqui que é melhor rico pelo HPMP mas você continua faminto bom aqui ninguém vai ficar na minha frente dá licença ninguém vai ficar na minha frente sem se eu fizer isso aí também tira aquela música triste e depressiva que fica fica mais prático assim tá agora eu quero vim pra cá pros esgotos opa fui direto aqui nos esgotos que tem alguns itens aqui que eu posso pegar madidos comunicaria ao senhor crowner tá bom cara parabéns aí pra você campos coito tchu 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 tapa na cara tapa na cara tapa na cara sessenta e dois boa tá eu só vou atacar isso aqui pra eliminar logo ele ovo podre tá explicado esse cheiro eles estão causando pouco dano então boa tá acho que ele vai ser eliminado agora não vai tá não vou usar o crono pra derrotar ele senão seria um desperdício danado isso agora você elimina ele pronto não eliminou então você elimina ele pronto agora sim eu fico com saudade de viografia dos inimigos é 600g tá pra lá não vou precisar eu esqueço tem inimigos aqui com esses águas-vivas aqui a gente já viu esse nereida então eu vou acelerar oh ele tem ataque elétrico é um ataquezinho que eles tem mas eles quase não usam pelo que eu percebi vai seja eliminado pronto ótimo prossigamos e opa subalterno que nome hein tinha uma ponte aqui tinha uma ponte aqui eu a vi idiota não tem nada aqui mas é verdade alguém está vindo vamos dar o fora tá bom vamos já atrás deles não tem mais nada que eu posso fazer aqui que foi que lugar esquisito que lugar terrível tenho maus pressentimentos relaxa que só vai piorar tá primeiro vai gatinho vai gatinho tudo bem vou te ignorar tá bom tá não é por aqui é por aqui um diário esta é a última está na última página acabou os homens peixes atacam se eu fizer ruído prefiro ter minha gengiva arrancada a lutar com esses demônios e sim dá pra conseguir muita experiência aqui com esses daqui mas eu não vou enfrentá-los não vou enfrentar nenhum deles literalmente é só pera aqui eu posso passar tranquilamente que não tem nada é só pra pegar o item humm save point mas eu não vou salvar sabe por quê não 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 eu vou mostrar essa humm save point ops entendeu né save point faz barulho e aquilo também eu vou tentar enfrentar o máximo de batalhas possíveis até porque eu upo em off então eu não me importo com isso eu sempre vou estar forte porque é só eu upo em off fora que talvez entre o próximo vídeo esse daqui eu talvez faça um farming então sei lá ainda tem que ver mas é aquilo nunca sabe deixa eu enfrentar vocês que eu vou ter que enfrentar de novo vocês então eliminar você seja eliminado ovo podre pronto acaba com esse ovo não acabou tá bom era o crono que tinha que terminar ótimo não tem caminho pra cá então vamos subir pra que não tem nada humm tem caminho aqui vamos ver aqui humm uma porta se abriu ótimo humm nada aqui e aqui tem alguma coisa? humm também não tem nada aqui humm estranho isso isso e se eu opa e se eu vier por aqui ah humm pera eu travei ah é porque tem que ir pra baixo eu esqueço aperte o interruptor que a ponte abre então faça isso humm humm está fora do meu alcance e você ainda se diz um sapo ah alguém está vindo vamos dar fora humm encontrou uma faixa ira vamos ver o que ela faz 50% de contra-ataque obrigado eu quero sim tá aumenta um pouco a sua velocidade vai diminuir você tem quanto de velocidade? deixa eu só ver ver aqui o lenço te dá 7 você fica um pouquinho mais humm é levar ela fica um pouquinho mais rápido vale a pena faixa ira os três estão vindo andando pelos esgotos como se fossem os donos dele devem estar querendo morrer vou dá-los uma boa lição vamos mostrar pra eles? desde que venham até nós serão fatiados ainda vivos risadas ah 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 oi tudo bem? let sparrow ok quem você vai atacar? ah tá pode ser humm super ciclone não super ataque vai e você vai curar ela vai curar ela porque ela vai ficar com um de ataque mesmo? é normal ah hipnose adormece inimigos será que funciona nele? não sei vai só ataca normal eu sei que ele não tem como derrotar então tá de boa em relação a isso super ciclone super aura vai usa super aura só porque sim e você ataca porque ele cura todo mundo cura ela e ele não perca o tempo tendo que curar depois porque ele tem um ataque que ele deixa com um de HP e ele tem esse ataque que ele tira uma quantidade de dano então é só isso praticamente ah você não vai atacar podia ter dado um critical tomou um 69 de dano uh bem no bumbum uh um bumbum de novo que isso eu te mostro não ainda tomou um foi nela ah tudo bem vou ficar com um de HP se der tranquilo toma daqui a pouco ele vai ser derrotado também então esse deu de menos já foi derrotado haha ele só parece um chefe porque ele é muito fraco sem ponto de experiência 500g um bad eater no cupo de nível boa ele não é difícil não era pra você era pra você volta aí isso tá eu tenho que usar esse provocação pra ver o que ele faz eu vou fazer isso depois então olá hum tudo bem com vocês? tá vamos já vou atacar você tomou um critical lindo ótimo tá agora você eu quero provocação só pra ver o que isso aqui faz e ele tomou um contra-ataque boa acho que agora ele vai querer atacar ela provavelmente ele vai querer atacar ela eu vou deixar só pra ver quero ver se ele vai atacar ela ou não ou ele vai ficar ali só parado esperando se você não atacar logo hum toma um contra-ataque se você não atacar logo isso não serviu pra nada provocar então ou ele as chances dele atacar aumentam as chances de atacar ela no caso ah tá bom já foi derrotado isso aqui ótimo era só pra ver também o que a provocação fazia mesmo eu também tô ganhando muita experiência então é bem tranquilo isso tá primeiro eu vou pegar aqui o que eu quero ativar isso e vai me levar pra cá onde tem aqueles inimigos que vem por som e aqui encontre espada trofão espada longa espada trofão 39 41 ou seja bem mais poderosa tá vamos subir aqui agora e temos coisas aqui opa travei ali vamos entrar no de mantedor domo mantedor vamos ver se tá mantendo alguma coisa mesmo hum nada aqui deixa eu ver aqui tá bom né não tem reação nenhuma e aí? Sarah sinto sua falta não vocês não podem escalar o pico da morte não são rápidos o suficiente no tempo certo eles mostrarão como fazer isso diga você viu minhas obras primas o pássaro negro e o palácio do mar eu os desenhei e construí hum interessante estou grato por ter pelo conhecimento do meu mérito aguardo o código final do programa não despeixe toda a carga emocional em mim volte ao trabalho tá bom né se eu não me engano é que eu tenho que ver depois o Owen é legal essa música aí mas eu tenho que depois ver o vídeo do Owen pra saber o que ele fala aí porque se eu não me engano eles mudaram alguma coisa principalmente naquela parte que ele fala da criatura aquele se eu não me engano humilha criatura ou algo assim eu não lembro mas ainda assim é oi tudo bem eu vou ignorar vocês porque assim pera porque que eu posso vir pra cá mesmo? é pra cá que eu tenho que vir porque o caminho agora já tá aberto pra mim e eu posso voltar tranquilamente bom agora temos que voltar pra lá temos que ir ali pra cima mas antes eu vou vir aqui vou voltar aqui vou dar essa volta toda de novo pra poder recuperar totalmente todo mundo ali e eu vou encerrar esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado lembrando que eu vou manter essa série até mais ou menos outubro pra ver também como é que vai ser o feedback de vocês e lembrando que essa série tá naquilo que a gente concordou eita vamos naquilo que a gente nosso combinado que é se a série começar a ter um feedback muito baixo eu vou deixar ela só para os membros então deixa aí o seu feedback positivo feedback é gostei essas coisas comentários e tudo mais então se o vídeo for bem recebido os vídeos a série continuar sendo bem recebida como tá sendo aí vamos prosseguindo se não eu deixo só para membros mas é isso muito obrigado a vocês que assistiram até aqui e digam como o meu áudio tá por favor que eu preciso saber pra ver se eu deixo dessa forma se eu volto pro modo antigo não sei mas é isso muito obrigado a vocês que assistiram até aqui e até o próximo vídeo